Abertura Abertura उर्ष में देखा से और लोगण ऑंग या राहे लुटो को ओटuds आ्ट कि तरफ तरफ कि नेस्ट आपने में सबसे पहले हमारे पांस वो आता है वह आता है दीख बाहुत इंपॉर्टफ कि काफी बार एक्जैम में कुछ ही आटकी है O que é que o cíclic integral de del Q por T é sempre menos ou igual a 0? Vamos a pensar que o cíclic integral de del Q é sempre menos ou igual a 0. O que é que o cíclic integral de del Q por T é sempre menos ou igual a 0. O que é que o cíclic integral de del Q por T é sempre menos ou igual a 0. É a pessoa que tenha que aparecer. É que o cíclic integral de del Q. ou qualquer outro ou qualquer outro em de que o meu nome é o nome é que eu vou ver com um vídeo em que você vai ver com isso aí e isso aí e 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 aí Então, o que é o que é o que é o que é? per unit mass calculate então it will be small ds del q by t ee jor relationship valid ée kis que lhe é kisí bhi reversible process que lhe valid kisí bhi reversible process que lhe ee aapka relationship valid lékin aegor irreversible process que lhe bata que jai irreversible process que case ds ee aapka greater kis se del q by t se ee kiski case me rehega irreversible process que case me to ee dono question aapse direct puchli jate which of the flowing relationship is applicable in case of reversible process which of the flowing relationship is applicable in case of irreversible process abba kare eagor entropy si unit ki definitely heat hai yaha par heat ke lhe use kareng eo temperature ke kelvin to joule per kelvin ye joh entropy is kia ho jayegi si unit go to kareng ME land do r r Então, o que é o que é o que é o que é? 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 e esse processo de revo e insuleta também nisso queijo e insuleta também queijo e insuleta já no calor então a heat generate com em top 9 em top 9 em top 10 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 não é isso é isso em você morguei eu você a eleva 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 Então, em caso de entropia, o entropia vai ser constante, ou seja, o ds vai ser 0. E isso é o processo de reversível adiabatic, aisentropic process, como nós temos falado em 1st chapter. Agora, em caso de irreversível process, o entropia change vai ser 0. Por que vai ser? porque isso é um caso de calor a parte do que se conseguimos porque dele tem um caso de calorias as duas quantidades dentro do que aquela parte do que o segundo eIX GOES vai sair o seu sistema vai sair então definitivamente isso o queller é isso vai dar atenção o que o que o que vai levar não vai com a parte do que o que vai levar o que vai levar vai mudar crio vai então coletropec process que liria é importante não é isso então eu vou também não não vou fazer isso depois que nós vamos falar com o gráfico que temprisor e entropec graf vamos fazer isso é isso que vamos fazer e tudo bem emprose dentro então aqui nós vamos fazer isso então aqui nós vamos coletropec process para o que você vai que ele não é necessário, então nós precisamos de fazer isso aqui em entropey. Porque entropey é muito importante, mas vocês não se perguntam muito sobre isso. Ok? Então, vamos falar sobre o diagramas. a 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 constant volume a constant volume c 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 ez A horizontal graph. Common use isothermal phase. É a horizontal graph. Solope will be zero ... A horizontal graph. DT é zero. Ihres isentropic. DT by ds. Infinite. Porticular line. Então isso é entropic constant. É o tempo constant. Então, isso é o que você está? T.S. Diagram for various processes and their slopes. Então, você pode perguntar a lote de slope que você pode ir diretamente de direcção e de diagramas. Você pode ver se você pode ver se você pode ver 4 diagramas, então qual é que vai ser aplicável? Então, você pode ver a match the following. em que você pode se abordar. A gente tem um importante parte. Ou seja, tem uma entropia principal. Agora entropia principal. Isso significa que o universo é, o universo que significa que o universo é. Energy Interaction Hoga Dornos Surrounding Universe Seja Energy Universe Concent First Lo Lepin Entropy Of The Universe Entropy Principle क्या कहता है इसको पुरू नहीं करेंगे हम मैं सिर्फ statement क्योंकि वही आप से पूछी जानी है Entropy Of The Universe या तो आपकी constant रहेगी या फिर आपकी बढ़ेगी दो ही case हो सकते है ठीक है अब होता क्या है कि constant entropy कब रहेगी constant entropy तभी रहे सकती है जब जब सारी के सारी process आपके system में यानि system of surrounding में जो भी process हो रही है वो सभी की सभी process reversible हो ठीक है अगर irreversible होगी तो क्या होगा entropy क्या होगी बढ़ेगी हमेशा ठीक है तो entropy of the universe is always increasing तो यह आपका entropy principle बोलता है कि entropy of the universe can never decrease क्या बोला entropy of universe can never decrease तो यह हमारा क्या है entropy principle अब इसी में एक और statement बन सकती है universe का मतलब क्या है एक isolated system क्योंकि उसमें कोई वी energy या mass transfer नहीं हो सकता बाहर से तो यह भी बोल सकते हैं कि जो isolated system है उसकी entropy भी आपकी क्या कभी degrees नहीं हो सकती कभी घड़ नहीं सकती तो यह आपका concept हुआ किसका entropy principle का तो यह हमारा entropy का topic यहाँ पर खतम होता है यही जो basic question है जो आप लोगों से exam में उचे जा सकते हैं जो आपका